Se você tem dificuldade na hora de mapear suas texturas em formas curvas como essa, meio fio com curva, rua com curva, acompanha esse vídeo que hoje você vai aprender como é que faz isso de um jeito bem fácil. Deixa eu começar mostrando a cena pra vocês, bem simples, tá? Aqui ó, tá vendo? A forma da rua, a forma do meio fio, uma calçada aqui e essas árvores que eu tô usando pra fazer a sombra que vocês viram ali na introdução do vídeo. O que que acontece? Primeiro, como que eu modelei esse meio fio? Meio fio, gente, é tipo assim, eu sei que tem gente que gosta de usar modelo 3D, né? Porque pega lá no MagScan e tal, não sei o que, aquele quebrado, não sei o que. Mas no geral, no geral, eu vou até mostrar aqui pra vocês aqui ó, eu uso textura. Até porque a distância, ninguém vai fazer close-up em meio fio, a distância, a textura passa numa boa. Grande maioria dos meios fios, meio fios, meios fios ou meio fio? O meio fios. Enfim, o que eu faço é com textura. Então, o que que acontece? Eu aplico a textura, deixa eu mostrar também o material pra vocês aqui ó. Pra vocês verem que é um material, não é tão complexo, ele só tem as texturas aqui ó. Do meio fio, tá bonitinho, tá aplicado ali. Se eu não me engano, eu peguei no MagScan essa textura, apliquei e aí que vem o problema, né? Como que mapeia? Primeiro, como eu modelei? Vou mostrar pra vocês, é muito simples, tá? Muito simples mesmo. Mas deixa eu copiar aqui ó. O que que eu tenho aqui, gente ó? Vou desligar os modificadores pra você ver. É uma line simples, tá? Uma line simples, bem simples mesmo, com um modificador sweep. O que que o sweep faz? Ele faz formas, tá? Ó, quando você aplica um sweep em qualquer line, você pode escolher aqui ó, formas. Por exemplo, ele já vem, ele tem alguns padrões aqui ó, alguns templates de forma que você pode usar. Você pode pegar essa forma, pode pegar essa outra aqui, várias outras que você pode ir escolhendo aqui, tá? Das formas que ele tem. Ou você pode vir aqui ó, custom, e selecionar uma forma que você tenha criado. Deixa eu ver se eu encontro aqui ó. A forma que eu criei foi essa aqui ó, tá vendo? Aqui tem um raiozinho aqui, não sei o que, tal. Eu só dei um clique, né? Você dá um pique aqui ó, pique. E vai lá na forma que você criou, ó. Se eu der um pique aqui, vou lá na forma que eu criei. Ele distribui essa forma na line. Simples assim. Uma coisa que muita gente bate cabeça, é tipo assim ó, tá, eu fiz isso, mas olha, olha como a textura ficou. Olha como a textura ficou, ficou horrível. Como que eu resolvo esse mapeamento? A primeira coisa que a pessoa faz é colocar um vwmap. Cara, fez isso, acabou, tá? Porque não vai dar certo, tá? O vwmap é um modificador simples que é usado geralmente pra mapear formas simples. Formas quadradas, retangulares, com essas coisas curvas e linha, ele não vai funcionar. A grande sacada é o seguinte ó, geralmente quando você modela com line no 3ds max e os modificadores que são aplicados em line, ele já tem a parte de mapeamento. Aqui ó, gerar coordenadas, tá, de mapeamento. Se eu desligo, tá sem mapeamento. Se eu ligo, ele já mapeou, mapeou na forma que eu fiz essa line. Como eu fiz a line com a curva ali, o mapeamento tá seguindo essa curva, mas não tá legal. É aí que entra o vwxform. Eu não vou ligar isso aqui ó, eu vou até deletar pra você entender bem o que que ele faz, tá? Vou pegar outra aqui ó, o vwxform. O que que o vwxform faz? Ele tem essa opção aqui ó, tile, tá? Presta atenção, na hora que eu vou mexendo nessa opção, é como se ele fosse mexendo no tamanho da textura que tá aplicada nesse mapeamento. Tá vendo? O mapeamento já tá correto. Eu só preciso ajustar o tamanho da textura nesse mapeamento. E esse vwxform faz exatamente isso ó. Vou pegar ele aqui ó. Deixa eu aumentar ele aqui. E eu vou ter que girar ele aqui ó. Vamos tentar, ah, encontrei, tá? Por isso que tava estranho ó. Deixa eu pegar aqui. Tô tentando ó, vou mexendo pra cima e pra baixo, até encontrar aqui o mapeamento ideal, tá? Agora aqui eu vou aumentar ó, ó. Já tá indo pro lugar, tá vendo ó. O mapeamento já tá ficando correto ó, já tá ficando no tamanho ideal. Agora deixa eu só mexer uma coisinha aqui ó, ó. Isso ó, e deixa ó, vou ajustando um pouco aqui, um pouco aqui embaixo ó, ajustando esses valores, até eu encontrar o valor ideal pra ele trabalhar corretamente com essas texturas aqui ó. Ó, e foram essas coordenadas que eu coloquei pra conseguir encaixar certinho como vocês estão vendo aqui ó, tá vendo? Tá a paginação certinha aqui ó, do meio fio, né? A distância certinha e a textura tá no tamanho correto. Esses valores aqui ó, vocês viram que eu vou testando. Aqui ele vai cuidar do tile, o tamanho dessa textura no material, tá? Que tá aplicada nessa forma que você fez com a line, tá? E aqui embaixo o offset é tipo, imagina que você vai pegando essa textura e movendo ela um pouco pra cá ou um pouco pra cima. Uma coisa, os valores lá de cima de mapping, ele vai cuidando do tamanho dessa textura. Embaixo o offset é onde tá, se tá pra cima, tá pra baixo, você vai movendo ela, tá? E eu fui mexendo nesses valores até chegar nesse resultado que tá aqui. Acabou, você tem o seu meio fio mapeado, bonitinho, vou deletar isso aqui, igual a gente viu aqui. Ou seja, bem simples, criei uma line simples, coloquei o modificador sweep, deixei habilitado nesse modificador, deixa eu pegar aqui ó, nesse modificador eu deixo habilitado essa opção, gerar coordenadas de mapeamento e sobre ele eu coloquei um modificador VW XForm pra controlar o tamanho da textura. Acabou, tá feito o mapeamento. Agora eu vou te mostrar, beleza, isso aqui não é uma line, tá? Isso aqui não é uma line. Aqui é um modelo, é um editable poly. Na line eu entendi, mas quando for um poly, um plane curvo, como que eu faço isso? Vou te mostrar já já, mas pera aí um pouquinho que eu tenho um recado importante pra te dar. É o seguinte ó, se você tem interesse em aprender mais sobre esse assunto, mapeamento no 3ds Max, é extremamente importante, porque você tem que saber mapear mobiliário, tem que saber mapear formas curvas, como a gente tá vendo aqui. Você precisa dominar isso pra poder se dar bem no mercado. Eu tenho um curso completo sobre mapeamento, onde tem exemplos como esse que você tá vendo e muitos outros lá, eu mostro formas orgânicas, mobiliários, enfim, tem vários exemplos muito bons, tá? Quer conhecer um pouco mais sobre ele? Eu vou deixar o link na descrição. E outra coisa muito boa. Pra quem tá vendo esse vídeo, eu vou deixar um cupom aqui ó, de 15% de desconto. Corre lá, garante sua vaga, eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo que te espera lá, beleza? Vamos lá agora pra essa coisa, a rua, né? Fizemos o meio fio, legal, entendi. E aqui na rua, como que você fez esse mapeamento? Vamos copiar ele pra cá, ó. Vamos copiar pra cá, pra gente fazer aqui junto. O que que acontece? Eu vou deletar tudo que tem aqui ó. Eu vou deletar XForms, só vou deixar o Editable Poly, tá? Na real ele é só uma line, tá? Aqui ó, uma line com o Editable Poly pra transformar isso em poly e acabou, tá? Aqui eu tô sem mapeamento nenhum, tá vendo? Não aparece nada ali, o material mapeado como tava antes. Aqui a gente vai usar uma técnica um pouco diferente. A gente vai usar o Unwrap e o VW. Eu sei que muita gente tem medo desse modificador, mas não tem, você vai ver aqui. Pra esse exemplo específico, ele é bem simples de usar. Uma coisa importante pra esse exemplo que eu vou dar é essa linha no meio aqui ó, que tem no meu, nesse modelo, tá? Pra fazer é bem simples, ó. Eu vou pegar essa outra área aqui só pra você entender, ó. Como é que eu faço? Eu seleciono aqui um Edge, vou em Ring, ó. Ring ele selecionou todos os Eds aqui, ó. Paralelos, tá? E aí eu dou um Connect simples, tá vendo? Connect simples, ok. Ele já cria essa line bem centralizada, tá? Vou dar um Ctrl Z aqui, porque foi exatamente isso que eu fiz pra ter essa line centralizada aqui nesse modelo de rua. E você vai entender por que que essa line é importante. O que que eu vou fazer? Unwrap o VW. Pronto. Apliquei ele ali, tá? O mapeamento não tá certo, né? Que ele tá de novo mapeando como se fosse planar, no único sentido, ele não tá acompanhando a curva aqui da minha rua. O que que eu vou fazer? Aqui, ó. Com o Unwrap o VW, eu venho aqui, ó, pra Edge. E dou dois cliques nesse Edge que eu criei no centro do meu modelo. Por isso que é importante ter esse Edge aqui no centro do modelo. E eu vou vir nessa opção aqui, ó. Unfold Strip Front Loop. Cliquei. Zoou tudo, tá vendo? Bagunçou tudo. Por quê? O que que ele tá fazendo nesse momento? É a mesma coisa que aconteceu lá com o exemplo do meio fio. Ele só criou a coordenada do mapeamento. Agora, a gente vai usar o VW XForm. Essa parte você já entendeu que vai ser exatamente o que a gente fez ali no nosso meio fio. Ó, se eu der um zoom, parece que tá tudo miudinho. E conforme eu for mexendo aqui, ó, ele vai aumentando o tamanho das coisas. E é só eu encontrando aqui, ó, novamente a medida ideal. Eu já tô vendo aqui que eu vou ter que girar, ó, Rotation. Eu vou girar aqui pra 90 pra eles, da textura, seguir certinho. Aqui o formato da minha rua curva e pronto. Agora é só eu vim tentar encontrar aqui, ó, o valor ideal pra minha textura encaixar certinho. Deixa eu pegar aqui, ó, aumentar um pouco. Opa, isso, acho que é por aqui. Offset. Olha aqui, ó. E esses, ó, eu fui ajustando os valores até chegar no valor ideal pra cair certinho aqui, mais ou menos, o tamanho da textura. Cara, e acabou. Tá vendo? Viu como é simples? Eu usei o Unwrap e o VW de uma forma não monstruosa. Todo mundo tem medo desse cara porque é muito complexo. Você viu que com uma opção que tem ali dentro dele, ele facilita muito, muito a sua vida. E foi com essas técnicas que eu cheguei nesse resultado aqui. Mas tem mais coisa pra eu te mostrar ainda. Peraí, 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 não sai do vídeo. Quer aprender mais sobre 3ds Max? Tem umas dicas muito legais nesse vídeo aqui, ó. Confere agora, confere agora mesmo.